Estamos aqui no mercado, gente, o máximo que deu pra comprar hoje foi R$ 77,00, só deu isso aqui, olha aqui quanto é que dá R$ 77,00 no mercado. Hoje em dia os preços estão acima da média, né? Hoje em dia você não aguenta mais, uma carne R$ 13,00, um negócio quase R$ 10,00, tudo muito caro. Então é só quem pode mesmo comprar, é muito, muito caro, né? Mas é assim, o Brasil de 2022 está assim, pra quem quer viajar a gente tem que fazer o máximo de economia possível, né? É isso aí galera, mas vamos viajar, né?